Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turin Admin. Essa planilha aqui é para controle somatório de horas, estes funcionários, cartão ponto. Então nela aqui você vai poder, eu vou demonstrar como funciona para você adquirir. Você vai poder lançar as horas de entrada da manhã, saída da manhã, entrada da tarde, saída da tarde. Ela já vai dar automático quantas horas a pessoa fez, se deu hora extra ou se deu falta, dependendo aqui do que está configurado aqui na planilha. Aí ela vai somar para você do mês inteiro. Eu vou demonstrar como funciona, onde que você lança, como lançar os feriados. E aqui no final você vai poder calcular as horas e converter em reais. Você vai pegar o salário da pessoa e aí ele vai pegar as horas de 50%, as horas de 100% e aí ele vai multiplicar pelas horas do mês, pelo cálculo de horas e aí ele vai dar o resultado aqui. E as dúvidas você pode perguntar para mim depois, como que está configurado e o que dá para nós fazer. Vou mostrar como funciona agora. Peço que você antes se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Temos muitos planilhos financeiros, mais de 300 vídeos de planilha, vários modelos, segmentos. Deixe um comentário aí do que você precisa, do que você acha legal, que a gente vai estar vendo também. Tá bom? Então vamos lá. A planilha sempre quando você recebe, ela vem já pronta. Você só vai apagar. Eu deixo uns modelos para você apagar. Você seleciona essa parte aqui, que é onde tem lançamentos. E aí você deleta. As partes coloridas são bloqueadas. E aí você coloca aqui o nome do funcionário. Vai ter... Aqui tem alguns funcionários aqui, outras fichas. Você pode aumentar o tamanho da tela também. Aqui você vai... Aqui, por exemplo, tem uma observação aqui. Data do início do mês. Então sempre quando você começar o mês, você coloca aqui, por exemplo, 1 do 7. Vamos colocar. Quando eu coloco 1 do 7, ele já puxa automático. Então aqui ele vai dar 1 do 7. É uma quarta-feira. Aqui vai aparecer o número 4. 2 do 7 é numa quinta-feira. 4 do 7 ele é num sábado. Então ele fica azul. Então o que é azul aqui, ele vai dar... Ele está calculado aqui como 5 horas. Mas eu posso colocar 4. E no meio de semana está calculado como 8 horas. A gente pode alterar aqui depois para você. Aí você me fala... Se você trabalha no sábado... Se você trabalha no sábado com 4, ou com 8, ou com 0. Daí eu configuro ela. Durante a semana geralmente é 8 horas. Mas tem pessoas que trabalham 8 horas e meia. Então você me fala também. Daí eu vou configurar quantas horas que é de semana. Aqui está configurado para 8 horas de semana. E 5 horas de sábado. Aí o que passar desse horário, ele dá hora extra. E o que faltar desse horário, ele desconta. Aí no final ele vai dar descontando. Vamos lançar aqui. Então por exemplo. Eu já coloquei aqui. 1 do 7. Então ele entrou às 7 da manhã. E saiu às 11 e 15. Aí depois ele entrou à tarde às 13. Você coloca os dois pontos. E 0,2 minutos. E saiu às 17 e 21. Então aqui está computando que ele trabalhou 8 horas e 34. Então subiu 34 minutos de hora extra. Normal de quarta-feira é 8 horas. Eu vou só repetir aqui rapidinho. Ctrl D, Ctrl D. Ele repete de cima. Sábado, por exemplo. Ele trabalhou só. Não, esse aqui é sexta-feira. Eu vou repetir também. Que fica mais rápido. Sábado ele trabalhou das 7 até as 12. Deu 5 horas exatas. Então na verdade ele ficou zerado. Não tem nem extra. Se ele trabalhasse até as 13. Direto. Ia dar 6 horas de trabalho. Então ele teria uma hora extra. Vamos fazer agora aqui, por exemplo. No nosso domingo, por exemplo. Ele não trabalhou. Se ele trabalhasse, por exemplo, das 8 e 20 até as 9 e 15. Ele entraria tudo como extra, 100%. Porque domingo e feriado entra como extra. Então ele está zerado aqui. Ele entra como hora extra. Tudo que é domingo e feriado. Vamos fazer ele dar negativo agora. 07 horas na segunda-feira. Saiu às 10 e 30. Voltou às 13. Opa. Às 13 horas e saiu às 16 e 45. Então aqui ele deu 45 minutos a menos. De 8 horas, ele acabou 7 horas e quinta. Então deu negativo. Tá? E aqui agora, ainda vamos ver aqui quantas horas que vai dar. Aí, por exemplo, você vai lançar o mês inteiro. Ah, deixa eu falar outra coisa. Se caso a pessoa faltou, você coloca um F aqui. Ele vai dizer que ele faltou aqui na primeira da entrada, mas você coloca F. Ele já vai jogar 8 horas negativo aqui. Tá? Se for... Se for sábado, você coloca F. Ele vai dar 5 horas negativo. Mas pode ser 4. Depende do que está configurado aqui. Nós vamos configurar para você. Tá? Essa daqui dá para a gente configurar para você. É... Só essa parte aqui das horas, tá? Que é essa coluna aqui. A gente vai configurar essa forma para você. O resto já está pronto. Aí, por exemplo... Deixa eu tirar aqui essas faltas. Então faz de conta que eu lancei o mês inteiro, tá? Vou pegar só esse daqui. Vou pegar esse horário. Vou lançar mais esse. Vou lançar mais esse. Ctrl C. Tá. Fede quanto que eu lancei o mês inteiro, tá? Daí ele já vai somar aqui. Deu 7 horas, menos 1 hora e meia negativo. Deu 5 horas e 44 de horas extras. Tá? Aqui no final ele separa, ó. Depois você pode imprimir. Vamos visualizar aqui. Aí você imprime e ele dá uma folha assim, ó. Todo o que é lançado. De cada funcionário, tá? Aí cada funcionário você vai colocar o nome dele. Vai ter a ficha para cada um. E daí você lança. Aí consegue ver e imprimir a ficha de cada um no final do mês. Aqui ele vai dar o total de horas de sábado, ó. Semana deu tanto, sábado deu tanto e domingo deu 1 hora e meia. Então deu 2 horas de 50%. Mais 1 e meia. Então deu 3 horas 54 de 50%. Que é semana e sábado, né? E de 100% e feriado deu 1 hora e 50 minutos. Ah, e por exemplo, se tivesse mais de um feriado no mês, aí você faria o seguinte, ó. Por exemplo, faria quanto que dia 15 do 7 é feriado? Aí você vai colocar aqui, ó. Feriados, ó. 15 do 7. Aí o que aconteceria? Ele ia ficar aqui, ó, como 1. Então tudo que vai entrar, tudo que lançar aqui, ele vai entrar tudo como extra, entendeu? Então já não é mais quarta-feira, tipo assim, ele é feriado. E se fosse dia... Vou pegar aqui dia 29 do 7 também. Tem dois campos por feriado, tá? Aí dia 29 do 7, em vez de ser dia normal, ia ser feriado. Então se a pessoa trabalhasse nesse dia também, entrava como 100% de hora extra, tá? Mas se não tiver feriado, é só deixar em branco aqui. Tá? É só lançar os meios normal. Tá? Nós temos outros vídeos dessa planilha também ensinando a fazer. Tá? Daí, por exemplo, aí colocou ali, deu tantas horas, né? Aqui já vai ficar aqui, ó, 3,54 e 1,50 de 100%. O que eu faço aqui? Se eu deletar aqui o salário, ele vai dar zero, né? Faz de conta que a pessoa ganha 1.800 reais. Então ela vai pegar, pegar e dividir pelas horas do mês. Ele pega, ele trabalha tantas horas no mês, então vezes 3,54, vezes 1,5, porque na verdade é com 50% a mais, né? Então ele está recebendo 47 reais referente a essas 3 horas e 54 e está recebendo mais 30 reais dessas 1 hora e 50 minutos, tá? Então o salário em vez de ser 1.800 ficou 1.877 e 87 já com as horas extras, tá? Ele já converteu as horas em reais e somou mais o salário do mês. Bem fácil, bem prático, tá? Qualquer dúvida é entre contato, pergunto, tem o zap e e-mail. Tá bom, pessoal? E aí você vai ter outra planilha, você coloca o nome, todo mês você coloca ali 1 do 7, o mês aqui. E aí você preenche aqui os campos. E tem uma fichinha aqui no começo que você pode imprimir, essa aqui é só para impressão, tá? Você pode passar para a pessoa, você imprime ela em branco, né? Passa para o funcionário, ele preenche e depois você lança no sisteminha aqui. Tá bom? Bem fácil, bem prático. Ok? Planilhas Turim, Adminente e Contato, tá? Qualquer coisa é só falar com a gente aí. Deus abençoe e fica na bênção em nome de Jesus, tá?